Esse ano Essa ordem eu já decidi Eu vou embora Eu quero ter a vida mais bela Passar a noite abraçado com ela E quantas horas pra me ver chegar Ela me ama Me ama tanto que ainda vive a espera Vou dar amor a quem me considera Chegar de tanto sofrer e chorar Já estou cansado de sofrer e chorar Tive distante nos braços de outra Tava sentindo o dono do pedaço A filial quando me viu sem grana Na mesma semana a paixão foi pro espaço Minha neguinha que era gente fina Com a guinata ela se mandou Só encontrei a casa sozinha Minha neguinha tem outro amor Eu vou embora Eu quero ter a vida mais bela Passar a noite abraçado com ela E quantas horas pra me ver chegar Ela me ama Me ama tanto que ainda vive a espera Vou dar amor a quem me considera Chegar de tanto sofrer e chorar Já estou cansado de sofrer e chorar Cidade grande e a coisa tá preta Por isso eu vou morar lá no mato Roubar a cueca sem tirar a calça Me levar a meia sem tirar o sapato A dar o troco eu voltei na praça Terno de alinho faceiro que só Me levar o calça e camisa Fiquei de gravata e sem palidó Eu vou embora Eu quero ter a vida mais bela Passar a noite abraçado com ela E quantas horas pra me ver chegar Ela me ama Me ama tanto que ainda vive a espera Vou dar amor a quem me considera Chegar de tanto sofrer e chorar Mas estou cansado de sofrer e chorar Já estou cansado de sofrer e chorar Chegar de tanto sofrer e chorar